É meu filho, não é rodando num free desse, mas tem passageiro que é rodinado demais, só Fiz uma corrida de 11,84, aí a mulher me deu 12 reais, foi pra ficar com o truco Mas duas moedas eram de chocolate, ó, aí eu não vi não, ela saiu correndo pra dentro dos prédios Aí agora que eu fui ver, agora eu vou é comer essas moedas aqui, ué